Como eu consigo identificar que uma determinada atitude minha se tornou compulsão? Sim, eu acho que vale a pena a gente entender por compulsão a origem. Porque todos nós, seres humanos, na nossa constituição, a gente possui uma compulsão original. Se todos os pais que estão me vendo agora, pegar a criancinha dele e começar a brincar, pega e joga para cima, ela vai gritar de alegria e vai pedir de novo, de novo. Então essa repetição é constitutiva do ser humano. Acontece que aí nós vamos dando direções, formas, hábitos, comportamentos. Que aí no início é o prazer, que é o que a gente chama de princípio do prazer. Que o jogo traz esse prazer, quando ele alivia um problema, ele desvia a nossa atenção das intempéries do mundo. Como se fosse uma válvula de escada. Exatamente. Só que aí o que a gente chama de sofrimento é o que está além do princípio do prazer. Que é o que a repetição vai trazendo um certo sofrimento à pessoa. Aí é o momento de ou a própria pessoa identifica ou quem está próximo. Porque normalmente quem está muito envolvido precisa de alguém por fora para perceber. Intervir. Isso que eu ia te perguntar, se é fácil para uma pessoa que tem compulsão, hoje a gente está falando compulsão por jogos, mas compulsão de modo geral, seja por comida, seja por jogos, seja até por atividade física que hoje está em voga, é fácil para a pessoa saber que, não, peraí, eu acho que eu passei do limite, eu estou fazendo demais, eu estou fazendo exacerbadamente. Não é fácil, precisa de ajuda especializada e precisa de ter pessoas próximas que tenham essa sensibilidade. Porque além do princípio do prazer, ainda que cause sofrimento, o sujeito repete. Então tem aquela pessoa que sofre em jogar, mas não abre mão, perde emprego, perde o laço com a família, rompe laços, quer dizer, nesse além do prazer existe um sofrimento. Então às vezes a pessoa, mesmo no sofrimento, ela insiste. Então por isso que nem sempre a pessoa vai ter a consciência de que está jogando bingo, baralho, excessivamente, um exemplo, né? Claro. Cassino, perdendo em jogo de sinuca, perdendo dinheiro. E às vezes vira uma bola de neve também, né? Exatamente. Ela perde aqui, ela fala, não, vou jogar de novo, porque aí de repente eu consigo resgatar aquilo que eu perdi, e aí vira um ciclo, né? Exatamente. Exatamente. Então toda a experiência prazerosa a gente tende a retomá-la. Só que nem sempre a gente retoma. Então o próprio viciado em drogas, o viciado nos jogos, ele procura uma experiência anterior, de uma completude, né? E eu acho que é muito importante a gente também distinguir os jogos, porque na verdade, xadrez, por exemplo, é essencial para o raciocínio estratégico. Até o pôquer, que se tornou um esporte, né? O pôquer, ele auxilia o raciocínio lógico, das matemáticas, né? Então alguns jogos, eles têm esse componente, que aí foi agregado o azar, porque na verdade foi colocado no jogo algo além do jogo em si, que é perder ou ganhar dinheiro. Envolve muito mais além do que o próprio jogo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri